Na data de hoje, está sendo deflagrado pelo GAECO Regional de Patinga, juntamente com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais, a terceira fase da Operação Sicários. Essa investigação começou com as prisões de dois dos maiores procurados do Estado à época, foram agidos da Justiça, duas lideranças do tráfico de drogas na região de Mutum e cidades circunvizinhas e com base nos elementos de informação que foram angariados com a prisão desses dois indivíduos, foi instaurado um inquérito policial no GAECO e a partir daí ocorreu a segunda fase da operação que foi no dia 5 de outubro de 2022, onde foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão na região. A partir da análise do material recadado nessas buscas e apreensões ocorridas no final do ano de 2022, nós produzimos novas investigações, novas provas que desencadeou na terceira fase da operação que está sendo realizada na data de hoje. Então, na data de hoje, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, principalmente na cidade de Mutum e cidades ao entorno, além de cidades do Espírito Santo e outras cidades de Minas Gerais, em que até o momento já foram efetuadas 14 prisões preventivas. Ainda continuamos na busca por outros investigados que a gente tem que cumprir essas prisões. Ressaltar o empenho da Polícia Militar, do 11º Batalhão, que tem nos apoiado com essas investigações, com a parte operacional, bem como da Delegacia Regional, na figura do Dr. Felipe, regional de Manhoaçu. Nós estamos aqui apoiando a terceira fase da Operação Sicarios, um efetivo envolvido de 50 militares, apoio da 5ª BRAVE, com a aeronave de asas rotativas. Estamos aí em cooperação com o 14º Batalhão do Espírito Santo, que teve diligências lá para cumprimento de medidas cautelares. 72º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga, também apoiando a operação. E 14º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Patinga. Então, são quatro unidades de Polícia Militar, sendo três delas aqui em Minas Gerais e uma no Espírito Santo. Os resultados da operação, já foram citados aqui, surpreenderam os resultados em razão do volume de prisões que nós fizemos, nos cumprimentos dessas cautelares. E o resultado também de dissuasão com o emprego defetivo da nossa unidade, com o emprego da 5ª BRAVE e com a Delegacia Regional de Polícia Civil daqui de Manhoaçu. Hoje nós fizemos a separação, que é um grande choque para organizações criminosas. Nós tiramos de circulação, até o momento, 14 indivíduos associados com o tráfico de drogas e crimes afins. Só na cidade de Mutum nós cumprimos hoje 11, volta de 11, mandados de prisão. É um grande baque para a organização criminosa. O Estado mostra a sua presença na comunidade, o Estado mostra a sua força, a sua cooperação, a sua capacidade de trabalhar em equipe. O comandante falou aqui de quatro unidades militares diferentes, somados ainda com a Polícia Civil de Manhoaçu, com as unidades de várias delegacias. Nós temos hoje o efetivo de 30 policiais civis empenhados e 100% de efetividade. Quando localizamos, o trabalho de inteligência é muito bem feito pelo GAECO de Patinga. O trabalho de campo realizado pela Polícia Militar e Polícia Civil hoje demonstra a nossa expertise contra a criminalidade. O recado fica dado. O nosso trabalho é contínuo. O Dr. Fernando falou aqui, em 2022, a segunda fase, com os elementos acolhidos ali naqueles 30 mandados de busca e apreensão, o trabalho minucioso de investigação resultou em diversos, até então, 14 mandados de prisão preventiva. É um trabalho muito eficiente para um juiz, um judiciário, decretar prisão preventiva, porque existiam provas robustas de organização criminosa atuando na nossa região e de forma expandida. Mutum, Chalé, Espírito Santo, cidade metropolitana de Vitória, Ipaba, Caratinga, Ipanema. É uma teia que eles podem montar, mas nós, enquanto Estado, estamos preparados para desmantelá-los a qualquer momento. É o que fizemos hoje, mais uma vez. Estivemos hoje em apoio à operação, com o emprego da nossa aeronave, da Esquadrilha Pegosus, da Polícia Militar, como forma de potencializar as ações do policiamento local.